Muito bem, abração pra você ligado no portal criativoonline.com.br Desembarcamos em Vazedo, aqui no Recôncavo, pra acompanhar de perto O lançamento da pré-candidatura de Luizinho e Valtinho Valtinho sendo apresentado na condição de pré-candidato a vice Três grandes bases políticas unindo, a fala de todos foi a mesma A união de Vazedo rumo às eleições de outubro e é claro O portal criativoonline.com.br Acompanhando tudo de perto pra você As imagens são do Manuel Alves Netinho, aqui Magno Bastos Para a Criativa Online Seguimos Juntos Como sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso Poxa, um momento muito valoroso Um ato político bastante significativo Na verdade, esperado pelo povo de Vazedo Esse povo que queria ver essa aliança Valtinho e Luizinho, Luizinho e Valtinho E graças a Deus nós conseguimos contribuir para a construção dessa frente Que a cada dia que passa se amplia cada vez mais Hoje foi uma demonstração de muita força Mas principalmente de muita maturidade Ficou muito claro o desejo do pré-candidato Luizinho De unir a cidade Muito claro o seu desejo de fazer dessa frente Composta por diferentes lideranças políticas Ela é uma única frente É a dupla que se consagrará Vitoriosa no próximo pleito No primeiro domingo de outubro Mesmo porque é uma candidatura que nasce da vontade do povo E qualquer candidatura que nasce da vontade do povo Ela por si só já nasce muito forte É uma candidatura que nasce forte Nasce da vontade do povo E com esse arco de alianças Com esse arco de adesões Com a permissão de Deus Nós venceremos eleições de Vazedo Para fazer muito mais e muito melhor por essa cidade Meu amigo Magno A todos que nos acompanham através da Criativa Online É um momento de muita alegria Mas um momento que eu tenho certeza Que temos grandes desafios Mas com a união formada Com o pré-candidato a prefeito Luizinho de Manoel de Avelino Juntamente com o meu pré-candidato a vice Valtinho Com esse grupo político Que ora se forma Eu tenho certeza Que o povo de Vazedo Terá grandes vitórias E que o desenvolvimento Eu não tenho dúvida Que vai acontecer E que a vida do povo de Vazedo Vai melhorar Música 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 Eu tenho muita alegria Para mim, né? Hoje eu estou vindo para esse grupo Estar sendo abraçado por esse grupo Não é fácil você romper um laço Que você já tem Mas quando não existe mais confiança Quando não existe mais confiança Quando não existe mais aquela mesma alegria Aquela mesma emoção Você tem que procurar E para um lado que lhe abraça Que lhe dá oportunidade Todo mundo sabe Que eu era um pré-candidato No outro grupo Mas o que estava acontecendo É que queriam fazer algo Dar algum jeito De me tirar da chapa De qualquer forma E eu, como filho de Vazedo Tenho um projeto para Vazedo Não posso deixar meus projetos Se acabarem Vou unir meus projetos Aos projetos do Luizinho Vou mover as comunidades Fazer o nosso projeto Para que Vazedo volte a sorrir Para que Vazedo tenha mais alegria E é isso que nós queremos O objetivo online aqui Nesse momento É um momento de Vazedo Esse é o momento É o momento que a gente Recupera a nossa esperança É o momento da esperança É o momento da reconstrução da União Todos nós estamos convictos De um único objetivo Que é transformar a cidade de Vazedo Devolver a Vazedo A cidade ao povo de Vazedo Trazer a alegria de volta Para a gestão E a participação do povo Dentro do poder Esse trabalho que nós vamos fazer E com certeza Vazedo está bem representado Com um homem digno Filho da nossa terra Bem maduro Que vem lá lutando Durante todo esse tempo Trabalhando nesse caminho E hoje Vazedo Ganha de presente Esse pré-candidato Que é o Luizinho de Manévelino Com a história Com o conhecimento Dias encaminhadas Bem preparado mesmo Tenho certeza Que Luizinho vai fazer Uma excelente gestão Uma gestão de transformação E principalmente Transformar Vazedo Ajudando quem mais precisa Esse é o nosso sonho E com certeza Vazedo vai ser feliz De novo A partir de 2025 Foi um dia muito marcante Para todos nós Foi uma decisão muito difícil Mas graças a Deus A gente em união A gente resolveu Conversando em casa Com a família A gente tomou Essa decisão junto E graças a Deus Estamos aí Caminhando ao lado De Luizinho E desse grupo Que tanto eu gosto Graças a Deus É isso que essa chapa Hoje representa A humildade principalmente Tanto do lado De Radaman Tanto do lado De Walter Do lado do grupo Que acolheu a gente Com tanto carinho Então a humildade Fé e esperança É o que representa Esse grupo hoje Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma